...centro do terreno e tudo opostos para esta partida. Muito bem, já retomamos os caminhos do estádio de São Miguel para acompanhar este embate entre equipas insulares, neste caso entre o Santa Clara e o União da Morte. Jogada bonita! Pode arrematar não, parou, redopiou, agora se atrasou para a Minhoca, a dar para o Ruzinho e arrematar! E a defesa, depois na recarga, apareceu lá Pacheco, a bater de novo para as mãos do guarda-redes Trigueira. Mas muito bem jogado entre o Minhoca e o Pacheco, uma bela combinação entre os dois, dois, dois... O Sol, há penalti a favor do Oriental, quando estamos agora nesta altura com 14 minutos da primeira parte... ...Santos e a bola, aliás João Pedro, e a bola ainda sobrou. Para o Mike, abre, para o perigo, a tentar... Foi lá para o Real Vado e o árbitro apitou. Grande penalidade favorável à equipa do Santa Clara. Estava lá o Guusantos a fazer mesmo uma paradinha e depois o pé de um jogador do União da Madeira tocou no pé de apoio e lá foi o Guusantos para o Real Vado e o árbitro não hesitou. Apitou a dizer que é grande penalidade favorável à equipa do Santa Clara. É, pronto, defesa fica difícil depois daquela simulação porque pensa que o Guusantos fará o cruzamento, vai de carrinho, dentro da grande área, jogar de carrinho numa posição daquelas é complicado. O Guusantos cortou, cortou a bola, puxou-a para dentro, não fez o cruzamento, puxou-a para o seu pé direito, foi ao chão. Até também deu uma ideia que, quando o jogador do União da Madeira faz o carrinho, não sei se a mão esquerda do jogador do União da Madeira também não toca na bola, para além dos pés em contato com o Guusantos. E o arco foi peritório para marcar a janela. E ajeitou, ajeitou do João Esférico, lá está a minhoca. Dez na camisola, já falou com o árbitro. Ajeitou lá na redondinha. Agora a tomar balanço. A oportunidade para a minhoca inaugurar o marcador. Alguma demora? Lá está a minhoca, a partir para o Esférico, vai pontapenhar, gol! É do Santa Clara! Dez na camisola, de nome, minhoca, pé direito! Música ... ... ... Vai deixar o julgado, vai deixar o julgado de 11. Acabando. Obrigado.